Colocar seu nariz nos fenômenos e tentar chutar. Por que é isso consciente? E o que é importante é que os outros, lendo o que você escreveu, vão reagir ao que você escreveu mesmo, se isso fosse uma hipótese errada. E se eles acham que está errado, eles vão discutir, eles vão argumentar, e isso faz progredir a ciência. E dessa maneira, com essas discussões, essas oposições, a ciência que está atrás da osteopatia vai subir, e escandadar. Eu espero que vocês vão entender isso como um comentário positivo de uma pessoa que tem muita experiência na questão do porquê do mecanismo. E a segunda remarca, cinco anos atrás, eu estava em Belo Horizonte, e para fazer a mesma coisa, para um DO há cinco anos. E nós falamos, justamente há cinco anos, a respeito dessa necessidade de subir. Eu vejo um enorme progresso que foi feito nessa escola em cinco anos. A maioria dos candidatos há cinco anos, eu tinha perguntas sérias a respeito da metodologia. E eu, dessa mesa, eu tenho, essencialmente, cumprimentos a respeito da metodologia. Eu acho que a gente deve, especialmente, agradecer a Laís, para ajudar todo mundo a fazer esse progresso. E você, essa é a conta que é esse cara? Não? Você, essa é a conta que é esse homem? É, tem problema. É, tem problema.